Com fortes chuvas nesta terça-feira, 20 de fevereiro, em Parnaíba, várias ruas da cidade foram alagadas e várias casas foram invadidas pelas correntezas. Na ilha de Santa Isabel, uma casa desabou em cima de uma senhora de 74 anos. A casa de Taipa, localizada na rua Zé do Juca, cedeu em cima de Dona Benedita, a dona da residência. Mãe, eu tava jantando de noite, aí despercou. Aí, ó, tava debaixo dos pavos. Aí eu falei com o menino, né, com o Leandro, com o Dominguin, Dominguin, mentira, mentira que tá aí, ó. Não aconteceu nada com a senhora, graças a Deus, né? Não, não aconteceu não, porque eu só tenho um problema, o diabete, nas pernas, viu? E aí, eu ando. E essa filha aí é que anda comigo. Dona Benedita, aí agora, por enquanto, a senhora vai ficar na casa das filhas. É. Qual a idade da senhora? 74 anos. A senhora tá ali, foi um milagre de Deus na sua vida, né? Foi, foi um milagre de Deus. Que o meu filho tava mais eu aí. Aconteceu alguma coisa com ele também, ou não? Não, não aconteceu nada, não. Foi Deus mesmo que colocou a mão e contou de vocês, né? Não, não aconteceu não, de jeitinho. Eu tava debaixo dos pavos. Aí, debaixo. Era só, só. Aí, na hora, os vizinhos viram e vieram socorrer assim, ó. Aí, aí viram a pancada da casa, né? Aí, escurambou o muro. Aí, se não me guia, meu filho, me ajude. Tava debaixo. Aí, fui pra casa da mulher ali, toda me tremendo. Com fome. Sem comer. Sem nada. Minha vida é, olha, eu tô com problema de vista. Quando ando muito no sol, a minha vista dói. Senhora Benedita, e hoje, como é que tá a situação? A senhora tem condição de levantar uma casinha? Ou as pessoas que estão lhe ajudando, que estão assistindo agora, podem lhe ajudar? Agora, não sei nem onde eu coloco um beijo. Ou não, de jeito nenhum. A roupa que eu tenho é que me deram. Perdeu tudo, né, dona Benedita? Perdi tudo, perdi tudo. A geladeira, umas coisas que tinha aí, perdi tudo. Então, tá aí, ó. Essa aí é minha filha. Pois é, essa aí é minha filha. Aí, o Rio vem chorando, e chorando. Mas vai dar certo, vai dar certo, viu? Vai dar certo, pois é. Pois é, desse jeito aí. E chorando, ali, eu ganhei um arreio. Fui dormir pra colar. Pra não ver minha situação com água. Dormi não, de chorando. Aqui me deram o arreio. Marcos, o vizinho, um dos que ajudou no resgate de dona Benedita, relata que ouviu um barulho muito forte, e correu para ver o que de fato teria acontecido. E disse ainda que foram cenas de terror quando viu toda a situação. Aí nós estávamos lá em casa, ali, naquela casinha ali, aí nós escutamos só o barulho, corremos todo mundo pra cá, cheguemos aí, ela já estava pedindo socorro aí de baixo, mas o fim dela. Aí nós subimos, ó, tiramos ela pra aquele buraco lá daquela escarnauba ali, ó. Ela estava deitada na rede. Graças a Deus ela viveu de novo, né? Se feriu ou não? Não, se feriu não. Graças a Deus, não teve nada com ela. Nem com o fim dela. Então na hora foi cena de terror. Cena de terror, meu amigo, cena de terror. Você e outras pessoas ajudaram? O pessoal daqui da rua tudo ajudaram. Tudo que estava aí já foi por água abaixo. Tudo, foi de água abaixo, tudo. Aí vamos tirar agora, esperando mais os meninos chegarem, pra gente poder tirar essas pau, essas telhas aí, pra ver o que sobrou dela aí de baixo. Dona Benedita mora sozinha, mas seu filho, que mora perto, estava com ela no momento em que a casa desabou. Com os mesmos, não aconteceram nada, apenas danos materiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto